Olá pessoal, nós estamos aqui na Índia, agora em Delhi, na presença do Gilson, da Tânia e da Carne, mas eu quero antes de mais nada fazer um agradecimento ao Dr. Gandhi, ao Mestre Sishir, à Dona Guetta Grande Kindle, à Vera, que também é diretora de todas as escolas e campos aqui em Lubinal, e agradecer a participação na vigésima conferência das pessoas que cuidam das leis no nosso planeta, ou seja, os chefes de justiça. O meu tema foi sobre a legislação da água, principalmente nas grandes cidades, mas toda a relação voltada para a paz e os interesses comuns dos habitantes do nosso planeta. Eu quero também dizer a vocês que toda a propositura que as pessoas que falaram nesta conferência e que vieram do Brasil são nossos irmãos e comuns dos mesmos interesses, não só humanos, mas como espirituais também. Esperem que novas coisas virão e vocês estarão participando também conosco. Um abraço a todos e até o Brasil novamente.